Maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Estamos com a professora psicóloga, psicanalista Beatriz Breves na tela, eu queria cumprimentá-la inicialmente, bom dia professora, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia para vocês, bom dia para todos os ouvintes aí, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Muito bem, o prazer é todo nosso. Agora, professor, eu queria começar essa entrevista falando um pouco o que a senhora nos dissesse, a importância desse mês de setembro, que é o chamado Setembro Amarelo, no sentido de nós refletirmos, pensarmos, estudarmos, avaliarmos, enfim, essa situação tão dramática que atinge muitas pessoas, particularmente os jovens nos tempos de hoje, que é a questão do caso extremo, de uma solução extrema para tantos e tantos problemas que acometem essas pessoas, que é o caso do suicídio. Qual a importância de dedicarmos um mês do ano para discutirmos essa questão, professora? A importância justamente é poder falar sobre isso, né? Porque é um tabu, não se fala de... é proibido, quase que proibido. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que ia entrar no mês de setembro, que seria, ah, mas esse mês todo para falar disso, eu digo, gente, justamente, é importantíssimo, porque é quebrar o tabu de suicídio, suicídio é sofrimento. Uma pessoa que chega ao ato de cometer um ato contra a própria vida é porque ela está sofrendo muito. E se a gente não puder falar, se ela não puder falar também, se ela não ouvir, entender que aquilo pode ter solução, né, e as pessoas ao redor também entenderem melhor o que está acontecendo, a tragédia acaba se consumando. Então, o importante do mês é justamente dizer, é isso que nós estamos fazendo aqui, né, abrindo, falando sobre isso, e as pessoas estão ouvindo e vão pensar sobre isso, né, e vão verificar se tem algum risco, etc., e buscar ajuda, né, se for o caso. Claro, estimular as pessoas a falarem sobre os seus sentimentos, como a senhora mesmo ensina. Exato. É importante falar sobre o sentimento, né? Porque o suicida, a pessoa que está chegando a esse conto, a palavra, devia pensar o seguinte, é sofrimento puro. Sim. Infelizmente, a gente não atenta, existe todo também um preconceito em relação a mostrar o sofrimento, a dor psíquica, né, as angústias, as pessoas às vezes guardam para si, a maioria guarda para si, e isso só vai culminando internamente, piorando, piorando, e chega uma hora, pode chegar uma hora, que a pessoa não vê mais saída. Sim. E aí já implica um transtorno, porque a pessoa sofre tanto, que ela até perde um pouco a capacidade de pensar, né, com nitidez, de ver saídas. Então, a gente está falando, na verdade, o mês do setembro amarelo, é um mês que se fala de sofrimento humano. Muito bem, professora, nós somos, tanto eu quanto o professor Fernando, nós lecionamos no ensino superior, aqui da nossa cidade, há já bastante tempo. E, infelizmente, professora, nós temos sempre sendo informados de jovens universitários, que realmente, por sofrimento, né, dos mais variados, chegam a esse ato de atentar contra a própria vida, e esses casos vêm crescendo de uma maneira, que eu diria, a senhora, preocupante. Aqui que a senhora atribui fundamentalmente o fato do jovem, do jovem universitário, que, afinal, consegue cursar uma faculdade, o que é um caso raro no Brasil, né, que tem acesso ao ensino superior, que concluiu o ensino médio, o ensino fundamental, portanto, e, de repente, chega a cometer esse ato extremo. Que razões a senhora entende que seriam fundamentais para levar um jovem, com toda a vida pela frente, a cometer um ato tão extremo como o do suicídio? São os vínculos. O que nos mantém, você está falando aí, há um vínculo também, até com a própria universidade, as pessoas, com a família. O que está acontecendo hoje é que eu tenho uma sensação, assim, dentro do que eu tenho visto e estudado, enfim, é que as coisas estão tão velozes, é tanta tecnologia, é tanta coisa, que estão transformando o ser humano, né, uma visão muito robótica, e está se perdendo a questão da humanidade, né, e nós somos seres humanos, a gente precisa dos afetos, a gente precisa dos vínculos, a gente precisa de todos eles, não só do amor, precisa sentir raiva, precisa sentir isso tudo, deixar se permitir se relacionar. E eu acho que a juventude, ela está muito tecnológica e está perdendo a humanidade. Esse é que é o grande problema, que eu entendo dessa maneira. E se fala muito, né, os especialistas, não desfazendo, tudo isso é muito importante, mas eu vejo afirmar muito pouco justamente essa questão da humanização. Então, você é um grande estudioso, outro dia eu estava falando, ah, eu tenho que tirar 10, eu tenho que ser o melhor, eu tenho... E essa competitividade, essa coisa, que as pessoas não aguentam um negócio desse. Tem que ser o tudo máximo para conquistar um lugar no mercado de trabalho. Não dá. É muito peso para uma pessoa tão jovem. É verdade. Muito bem, professora. Ótimo esclarecimento. Eu queria agora passar para o colega Fernando de Maria, para que ele participe da nossa conversa, da nossa entrevista. Fernando, por favor. Obrigado, Chico. Professora, dentro desse contexto que só coloca, a própria pandemia, obviamente, alterou os hábitos das pessoas. O distanciamento, de certa forma, contribui para as pessoas, especialmente jovens, ficarem mais ainda ligados nas redes sociais, né? Essa falta, por exemplo, de vínculos, que muitas vezes, acesso, por exemplo, o contato com outros colegas, isso, de certa forma, contribui para esse cenário. E, de forma geral, como a pandemia tem afetado aí o dia a dia das pessoas, e isso, infelizmente, de todas as faixas etárias, né? A gente vê aí casos e casos de todas as faixas etárias, inclusive pessoas famosas, até artistas, que já, infelizmente, já tiveram tirado a própria vida. Então, só para entender aí como a pandemia tem afetado aí o dia a dia, pelo que a senhora tem analisado, estudado sobre esse assunto. A pandemia, a gente pode dizer que ela roubou nossas vidas, né? Ela tirou a gente de uma rotina, de uma perspectiva e nos trampou em casa. E aí você começa a enfrentar várias questões que você, na sua rotina anterior, não enfrentava. Primeiro, quem mora com a família, pessoas mais jovens, está o dia inteiro com aquelas mesmas pessoas, aparecem conflitos que até então não apareciam, porque estavam dispersos pela vida, né? Enfim, não se prestava tanto atenção. O que mora sozinho vive o isolamento, a solidão. Então, foi roubada as vidas. Você não pode sair e respirar. Você sabe o que é ficar, e você sabe, todo mundo passou por isso. Um ano, olhando as mesmas paredes, a gente foi preso, né? Então, aqueles que não tinham muita estrutura, que já não sabiam lidar muito bem com o seu mundo interno, sofreu muito mais, porque ele não foi capaz, muitas vezes, de se reinventar. Porque essa pandemia nos obrigou a nos reinventar. Senão, enfim, teve muita gente aí caindo muito por conta de não ter condições internas de fazer, de promover uma reinvenção. Então, no caso da juventude, foi roubada uma época de socialização, uma época, porque a gente, bem ou mal, eu já tinha a minha vida construída. Então, eu adaptei, reinventei. Mas uma pessoa que está começando uma vida... Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa de 13 anos, hoje com 15, ela está com mais dois anos. Olha que fase da vida importantíssima, de estar na rua, conversando, vendo as pessoas no colégio. E o que é pior, o que eu estou percebendo agora, a dificuldade das pessoas voltarem para as suas rotinas anteriores, porque essas se perderam. Então, está difícil também. Ah, eu não quero, eu fico no online, é melhor. Isso aí é muito ruim. Está na hora de começar a voltar com os cuidados que têm que ser tomados, naturalmente. Mas nós não podemos continuar dessa maneira, porque isso está criando patologias que vão aparecer a médio e longo prazo que a gente nem desconfia que possam surgir em função de ter ficado tanto tempo trancados. São as chamadas sequelas do pós-Covid. Exatamente. Tanto físicas como, sobretudo, emocionais. Discuta-se muito a sequela física, a questão da mobilidade, a questão cardiológica, dermatológica, enfim. Mas discute-se pouco, professora, exatamente as sequelas emocionais. E isso é o que a senhora está dizendo agora, não é? Exato. Eu tenho percebido, quase não se fala, está tão preocupado. Tem a preocupação social, financeira, tem a preocupação do corpo, a biológica, mas a psíquica se fala muito pouco ou quase nada. É verdade. Professor, eu queria ainda abordar um aspecto que me parece fundamental nessa discussão e que muitos jovens enfrentam, sofrem bastante com isso, que é o chamado bullying nas escolas em todas as idades, enfim. E esse bullying sempre existiu, existiu na minha época, na sua época, na época do Fernando, de todos nós, aquelas brincadeiras um pouco mais agressivas que são feitas e tal. Desde o estudante que usa um óculos, até o estudante que tem mais cabelo ou menos cabelo, enfim. Mas agora, com a rede social, me parece que essa situação se agrava intensamente. E, no entanto, vê-se muito pouco a discussão em torno do tema e, sobretudo, providências em relação a isso. Como enfrentar um jovem, um adolescente que está passando pelo bullying? Como é que ele pode enfrentar essa situação, professor? O que a senhora diria para esse jovem? Pois é. Você sabe que eu vivi uma experiência há quatro, cinco anos atrás. Eu sofri um cyberbullying e eu fiquei impressionada com aquilo. E eu escrevi um livro sobre isso, A Maldade Humana, como detonar uma pessoa no Facebook. Justamente, na ocasião, eu fiquei impressionada com a repercussão que essa... A gente não tem muita ideia. Quando você vive a situação, o que é isso? A Maldade Humana. Estamos mostrando aqui o... Está vendo? E, justamente, o que aconteceu? Eu percebi que os grandes atingidos, e daí a minha ideia também de escrever, além de elaborar, porque eu fiquei vendo a minha vida quase destruída, e se eu não tivesse estrutura, meu querido, eu acho que eu teria, porque eu tinha muita estrutura e muita bagagem interna para poder lidar com isso, a ponto de escrever um livro. Mas uma pessoa de 12, 13 anos, 14 anos, não tem, não. Então, e a quantidade de pessoas que se mata, com isso, lá na ocasião mesmo, uma foi para a rede social pedir ajuda, o pessoal fica, mata, massacra. E se mata mesmo, e ela se matou. E a gente vê isso direto, porque o bullying na nossa época, nem tinha esse nome, nem tinha a primeira pedra, quem não gozou de um amigo, quem não foi a gozar. Todos nós passamos por isso. Mas tinha um limite. Hoje parece que associa-se a uma crueldade, porque aí vai para o WhatsApp, aí faz o grupinho, começa a discriminar, e fala, enfim. E no final tem uma coisa muito séria. E quando parte para as redes sociais, ou mesmo para a tecnologia como o WhatsApp, sai dessa coisa direta, que você está vendo o outro, o que acontece? Você perde a dimensão de quem está fazendo bullying. Você já não sabe mais quem é que está ali do outro lado. E aí a cabeça de quem está vivendo isso cresce. Os fantasmas internos crescem. Meu Deus, que horror. E isso é a grande coisa que vai contra a pessoa que está vivenciando essa coisa. Então, o que ela pode fazer? A primeira coisa é falar sobre isso. Procurar seus familiares. Ou o professor, ou o amigo. Não guardar isso para si, porque a tendência do fantasma é crescer. E dois, nunca responder a uma pessoa, porque a graça... O bullying envolve três. O que faz, o que sofre e a plateia. Se não tem a plateia, ele não interessa a ter a graça. O assunto morre, né? É. O assunto morre. A última coisa que uma pessoa pode fazer é mostrar que está... É dar audiência para a plateia. Que está aborrecida, que está... Que está aborrecida. Não, ignore. Ignore. Por mais que custe isso, ignore. Ignore. E converse com pessoas próximas para poder desabafar. Porque senão a pessoa não vai. Muito bem, professor. Esse é o caminho. Muito bem. Isso me lembra, na nossa época, quando a pessoa dava muita importância para um determinado apelido, ele pegava. Aí o apelido pegava. Então não dava... A gente brincava com isso, não sei o quê. É mais ou menos como o careca, assim, como eu, lidar com isso com a maior naturalidade. A graça justamente está nisso. É rir da gente mesmo. Então acho que isso é fantástico. Então, aquela coisa, não liga para o apelido que ele passa. Uma semana depois, ninguém fala mais. Ninguém fala mais. Passou sem ligar. Aí que ficam em cima mesmo. Então esse ensinamento da senhora é fundamental. Agora, só para complementar e também não monopolizar e passar para o Fernando. Veja, a escola, qual o papel da escola nessa situação? Isso que a senhora está dizendo, está ensinando a todos nós como proceder, não deveria estar na escola hoje, no currículo da escola, os professores falando nisso, professora? Deviam estar debatendo. Porque, na verdade, se você pensar, nós estamos falando o quê? De relações humanas. Quando você fala em relações humanas, você fala em afetos, sentimentos, enfim, vínculos, como eu comecei no começo. E, infelizmente, as nossas escolas, elas estão ensinando, a nossa educação, isso não é no Brasil só não, isso é no mundo todo, né? Ensina muito bem matemática, ensina muito bem português, quer dizer, aqui no Brasil nem tanto, mas não ensinam. Olha, como é que você lida com a tristeza? Como é que você lida com a alegria? Como é que você lida quando você está sofrendo? Isso ninguém fala. Os professores, não existe um aprendizado de como lidar com os sentimentos. Eu costumo dizer, eu sempre digo isso nas entrevistas, que se eu perguntar quantos sentimentos, me dá aí dez sentimentos, você vai me dar cinco, seis e vai parar para pensar. Mas quando, na verdade, existem mais de 500 sentimentos que as pessoas desconhecem e não reconhecem dentro de si, e isso seria a escola, uma das funções da escola, é começar a ajustar. O meu sonho era ver o sentir ser discutido quase como uma cadeira, vamos falar sobre sentimentos. Isso ajudaria tanto a humanização das pessoas, ajudaria tanto as pessoas poderem crescer com mais estrutura interna, sabe? Falar de sentimentos. Claro, fica aí, portanto, a proposta, a dica da professora, a sugestão da professora Beatriz Brecht. Fernanda e Maria. Exatamente, dentro dessa linha, professora, até a gente esclarecer, a senhora tem uma experiência enorme aí e explicar para as pessoas o que é a ciência do sentir. A senhora já concedeu entrevistas em vários canais, inclusive o Jô Soares. E preside, ela preside o instituto. O Instituto, que fica aí no Rio de Janeiro, o que é a ciência do sentir e como que ela se adapta, ou não, aos dias atuais que a gente está vivenciando, dias tão complicados aí, por uma série de fatores nesse aspecto. Quando eu era estudante ainda de psicologia, a gente descobre uma coisa assim que eu fiquei na ocasião muito assim, porque é o estudo do comportamento humano. E havia um tabu de falar de sentir. Na psicanálise, eu fiz formação psicanalítica, não se falava em sentir. Eu falo assim, em representação psíquica, em defesas. E cadê o sentir? Cadê os sentimentos? E aquilo começou a me despertar. Eu digo, não, eu sempre senti muito, sempre fui muito viva com o que eu sinto. Eu digo, não, tem alguma coisa aí que precisa ser vista. E aí eu, muito intuitivamente, também tenho o paradigma que separa mente do corpo, como se fossem duas coisas distintas. A minha mente, quer dizer, você é como se pudesse não ser, não é eu mente, né? É minha, a posse. Quer dizer, é uma coisa fora que você se aposta, quando na verdade é você, né? O meu corpo, na verdade é um eu. Eu corpo e eu mente, é eu, eu Beatriz, que é tudo isso junto. E aí eu fui pesquisar outros olhares. Eu falei, quer saber, eu vou fazer meus estudos e vou buscar outro conhecimento. E aí eu fui fazer faculdade física, com o único objetivo de buscar outros olhares de mundo, aprender um pouco mais sobre outros paradigmas de visão, enfim. E foi de uma riqueza muito grande, porque me tirou daquele caminho, quase que todo mundo segue, né, viciado dentro da psicologia. E todas as áreas são assim, né? Você estuda uma coisa e vai naquela linha. Quando eu entrei com outro saber, eu fiz, eu acabei na transdisciplinaridade. Aí eu misturei física, psicanálise, psicologia, biologia, arte. Comecei a ver isso tudo junto. E aí eu me vi num campo que eu disse, peraí, eu tô no campo do sentir, exatamente nisso. E aí eu chamei, isso veio que seria, aí a visão de ser humano também se modificou. Nós seríamos um complexo vibratório, vibracional, onde se manifesta tanto quanto o corpo, quanto enquanto mente. Nós somos um todo uno, né? Uma pessoa só, uma coisa única. Que tudo isso vai se interagindo pelas vibrações. O sentimento nada mais é do que a gente, a experiência do que nós somos, da vibração que nós somos, né? A gente interage com o meio e vencia aquilo. E aí a gente vibra internamente e sente. Seria, grosso modo, falando isso. E com isso eu chamei de ciência do sentir, que se tornou um campo em que eu construí toda uma teoria para fundamentar esse campo de pesquisa. E hoje eu tô lançando um novo livro agora, até em 30 de setembro eu vou lançar, que é meu nome, o livro, né? Onde eu associo a ciência do sentir à ciência da complexidade, que é uma visão de mundo muito atual. São aqueles fractais, a teoria do caos, enfim. E tem também o Edgar Morin, que traz o pensamento complexo, quer dizer, toda essa visão da ciência da complexidade, da complexidade, que se une com a ciência do sentir, que traz uma nova visão de ser humano, de mundo, de vida. Aonde o sentir não será excluído, aonde o sentir faz parte. E eu diria que é a peça fundamental, porque o sentir hoje ele é visto como um efeito do neurônio, enfim. E eu digo, não, o sentir é a nossa experiência de vida. Nós somos o sentir e nós vamos levar nossas vidas de acordo com o que sentimos. Se eu tô feliz, se eu tô alegre, eu posso estar cheio de problemas, eu vou administrar de uma forma mais suave. Mas se eu tô infeliz, eu posso ter milhões de coisas boas que eu não vou saber valorizar. Então, o sentir é uma peça fundamental, peça entre aspas, na nossa história de vida, no nosso ser. Não sei se eu falei demais, mas o novo livro é o Eu Sensível. Já estamos com ele na tela, não é, professor? Ah, esse já tá. Esse não. Esse não. Esse já é o... Não, não é esse. Esse estou penúltimo. Macro, micro, a ciência do sentir. Não, esse foi o primeiro. Primeiro, a ciência do sentir. Eu pesquisei cego. O novo livro tem até que é uma imagem dele. Entre o mistério e a ignorância, o desvendar da psique humana. Entre o mistério e a ignorância, o desvendar. Muito bem. O desvendar da psique humana. É o nono livro, não é? É o nono livro. É uma proposta de pensar. Porque a gente, na vida, nunca chega a um ponto. A gente tá sempre avançando. Por isso o mistério e a ignorância. Porque a conclusão final é que a gente tem que estar mais do que na hora da gente aprender a lidar com a nossa ignorância, assumir a ignorância e ter humildade pra caminhar na vida com a ignorância. E também falar sobre os sentimentos sempre. Não deixar de falar sobre os sentimentos. Professora Beatriz, eu peço a sua licença. Nós vamos fazer um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida com o Jornal Enfoque e Manhã de Notícias. Voltamos lá. Estamos apresentando o Jornal Enfoque. Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência dos seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo oficomologia. A gente entende de olhar. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, manhã de notícias. Estou conversando com a psicóloga, psicanalista, escritora Beatriz Breves, que também preside a Sociedade Ciência do Sentir do Rio de Janeiro. Estamos conversando sobre Setembro Amarelo, um mês que é consagrado para a reflexão em torno de um tema tão importante e tão dramático e tão grave como o suicídio. E que precisamos falar nisso exatamente para evitar que essa situação continue. Mas, professora, eu queria aproveitar e voltar um pouquinho a questão, uma das questões anteriores, que é a questão das redes sociais. E eu me lembro daquela frase do pensador italiano, do filósofo Humberto Eco, que, resumidamente, disse que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Mais ou menos isso. Esse é o resumo da frase. É uma frase muito mais ampla, muito mais profunda. Mas o resumo é exatamente esse. E é um fato. Este é um fato. Então, eu queria saber o seguinte, senhora. Cada vez mais cedo, as nossas crianças estão tendo acesso a esse mundo tecnológico. Então, nós temos crianças pequenas hoje manuseando com rara habilidade, inclusive, celulares, tablets e assistindo de tudo. No passado, a TV era considerada a babá eletrônica de muitas crianças. Hoje em dia, me parece que a babá eletrônica é o celular. Porque as crianças ficam horas e horas, de forma assim, exagerada, descabida nos celulares, assistindo de tudo. E como nós temos uma legião de imbecis falando nas redes sociais, pergunto a senhora, qual a gravidade, o nível de gravidade desse tipo de situação? E como tentar corrigir isto, professora? Ah, isso é muito importante, porque, veja bem, o mundo de hoje obrigou, praticamente, a criança fica sozinha. Ou vai para a casa de uma avó, vai para uma creche, vai para uma escola, enfim, vai. Porque a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, enfim, etc. Então, às vezes, se encontra rapidamente à noite. Eu costumo dizer que não é quantidade, é qualidade. Não adianta também ficar o dia inteiro com o filho se não tem qualidade na relação do vínculo, exatamente. Mas o que está acontecendo? Talvez até por cansaço, porque a pessoa trabalhou o dia inteiro, enfim. Os pais, é muito cômodo, não estão educando os seus filhos, porque educar dá muito trabalho. Educar, você tem que prestar atenção, você tem que falar, você tem que botar de castigo, você tem que ensinar, enfim, valores, né? E o que eles fazem? Eles dão o celular, dão o tablet para a criança e pronto, ela deixa em paz e ele vai fazer a vida dele, a mãe vai fazer a vida dele. Esse é o grande problema. E a criança fica sozinha, com muito pouca idade, jogada no mundo. Porque quando vai para uma rede social, como bem falado, milhões de pessoas, é a mesma coisa que deixar uma criança de 3, 4, 5 anos sair sozinha na rua. É a mesma coisa. Ela vai encontrar todo tipo de gente que vai falar com ela tudo o que quiser e ela está ali à mercê desse mundo. Então, é um abandono que está acontecendo em função de uma tecnologia ou de um cansaço, o uso mal feito de uma tecnologia. Porque o que poderia ser de grande utilidade está servindo para a omissão dos pais na educação dos seus filhos. Muito bem. Porque eles estão solitários. Muito bem, professor. Um pai atento e uma mãe atenta, os filhos não ficam assim, eles não deixam. Eles têm uma horinha lá e depois eles vão fazer outras coisas, vão conversar, vão brincar, vão estar juntos. Muito bem. Isso aí é muito fruto do pai e da mãe omissa. Muito bem, professor. Fernando de Maria. Até aqui nossos internotas já participando, professor, o ex-prefeito Bertioga, audiência qualificada, o Zé Orlandini, colocando ensino versus educação, necessária definição. Ele coloca o problema de hoje é que os inteligentes estão cheios de dúvidas e os idiomas cheios de razão, dito por algum sábio contemporâneo. Os idiotas, provavelmente. Deve ser os idiotas, mas saiu como idiomas aqui. De qualquer maneira, o Francisco Neto faz uma pergunta. Bom dia, como podemos evitar que um quadro de depressão evolua para um suicídio? E aproveitando, se a quarentena e o isolamento social forçado contribuíram para o aumento de suicídios no Brasil? São as perguntas do Francisco Neto, professora. Eu acho que realmente você ter dúvidas é sabedoria, desde que você saiba lidar com elas, porque a dúvida te leva à busca. Eu sou cheia de dúvidas, certeza quase que nenhuma. Aliás, a única certeza que eu tenho é que eu sou cheia de dúvidas. Mas quanto à depressão, o que pode se fazer é buscar urgentemente um médico. Porque, veja bem, muita gente confunde, ou para se enganar, ou porque acha que é frescura, ou porque acha que, ah, não, principalmente os homens, o sexo masculino, para mostrar que é paixão, não posso. Essas coisas acontecem muito, infelizmente, ainda no mundo de hoje. Então, o que eu tenho que fazer é admitir que isso não é fraqueza, não. Depressão é uma doença e tem vários tipos de depressão, não é uma só. Então, se a pessoa começa, ela confunde, ah, eu estou triste, a frescura, ah, eu já ouvi coisas bárbaras assim, ah, depressão não dá em pobre, isso não dá em rico. Gente, o que é isso? Quer dizer, é um desconhecimento também da situação enorme, né? O problema do pobre é que se ele tiver depressão e não tiver como se tratar, ele morre, né? Então, realmente você não vai ver. Essa que é a grande questão. Então, eu diria o seguinte, olha, a vida, eu aprendi isso, a vida não é feita para ficar sofrendo. Você nem tem que estar alegre o tempo todo, nem tem que estar triste o tempo todo, nem tem que estar... Tudo que é o tempo todo tem algo que não está bom. Então, se você está sentindo algo que está cristalizado na sua vida, você está na mesmice, ou você está o tempo todo irritado, ou você está o tempo todo, enfim, ou não está com vontade de fazer, enfim, procure um médico. Essa é a primeira coisa que tem que fazer para descartar a possibilidade de você estar entrando num processo de depressão. Por que um médico? Porque depressão tem, inclusive, causas outras de origem orgânicas. Aqui no céu, por exemplo, o problema de tiroides pode gerar uma depressão e outras mais. Então, só um médico está habilitado realmente a fazer um diagnóstico preciso e avaliar a situação e encaminhar. Aí sim, ele vai encaminhar a psicoterapia, a especialidade que for o caso daqueles sintomas. E se for uma depressão mesmo, quanto mais cedo pegar, quanto mais cedo atacar, melhor. Ela tem cura, ela tem tudo para ficar boa. É como qualquer uma doença que tem tudo para ficar bom. Se você tratar corretamente. Então, é isso que eu digo. Como evitar? Busque um médico. E se a família está vendo que a pessoa está leve, já chegou num ponto maior, leve, porque às vezes a pessoa não tem condições de ir sozinha também. É preciso que alguém ajude ela colocando em começo. A pessoa não sabendo lidar com o que está sentindo. Ela sozinha dentro de casa, isolada. Teve gente mais idosa que não viu seus netos, ficou sem ver seus filhos. Isso é muito sofrimento. E mesmo a juventude, que foi o mais abordado aqui, também ficar dentro de casa, num quarto, é muito sofrimento. E aí a pessoa perde a capacidade de ver perspectiva de futuro. E aquela dor, gente, vocês não têm noção, para quem nunca sentiu, a dor psíquica dói muito. E muitos suicídios também são em função de tentar se livrar de uma dor. Às vezes a pessoa não está nem pensando em morrer, mas está com tanta dor que ela nem pensa. Ela perde a capacidade de raciocinar. Então, é essa a questão fundamental. Então, esse isolamento levou, sim, e é importante que os pais observam, se seus filhos estão estranhos, se eles estão muito quietos, mantém o isolamento, fique atento. Não quer dizer que ele vai se matar, não, mas fique atento. Ele não está bem. Ajude a sair desse isolamento e vir para a vida. O que é muito difícil neste país, professora Beatriz, porque um país onde o trabalho, mesmo que o home office, mesmo sendo em home office, ainda é uma boa alternativa. Agora, um país que tem 15 milhões de desempregados, onde as pessoas, só em São Paulo, 1 milhão e 300 mil pessoas sem moradia. Um país cuja desigualdade social é abissal, a concentração de renda é escandalosa. Um país que 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico, 35 milhões não têm água potável. É um país com esses dados, com esses números, numa pandemia, sem emprego. Veja, a frustração é imensa. É um passo para a depressão. É um passo. É um passo. Você passar fome, porque as pessoas passaram fome. E eu estou falando, eu moro no Rio de Janeiro, né? Se você chegar hoje em Copacabana, a quantidade de pessoas na rua, são pessoas... Não era assim. Isso é resultado, justamente, dessa miserabilidade, dessa falta. E as pessoas estão... Às vezes, se você vai ao centro da cidade aqui, eu acredito que isso seja um retrato do país. Sim, em Santos não é diferente, hein? Parece zumbis. Eu tive que ir à cidade por um... Eu levei um susto. Eu estava no meio de zumbis. São pessoas que andam. E a gente vê que elas não estão olhando. Elas estão... Eu digo, gente, o que é isso? O que está acontecendo? E é fruto, justamente, dessa desigualdade que você também colocou, da miséria que estamos vivendo. E aumentou isso tudo. São pessoas que passam fome, literalmente. Eu passei a... Muitas vezes, eu ouvi longe. Não, agora está aqui na minha frente, na minha rua, aqui do lado, aqui atrás. Está junto com a gente. E isso, não sei. A gente vai ter que ter uma união muito grande. O brasileiro tem que se unir para resgatar essas pessoas. E ter uma qualidade de vida. A gente não pode continuar assim. Não pode. Professor, eu peço sua licença mais uma vez. Nós vamos para mais um breve intervalo. E voltaremos em seguida, conversando com a psicóloga Beatriz Breves. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque. Manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia. Buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o PIA 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O PIA 27 funciona de segunda a segunda, com folga, às quartas-feiras. PIA 27, um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim, você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposa oftalmologia. A gente entende de olhar. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com.br E ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, manhã de notícias. Fernando de Maria. Vamos lá, os internautas aqui. A Carolina Tomazelli mandando um abraço. A professora Beatriz sempre trazendo grande aprendizado. O presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Elogiando aí a nossa convidada pela análise e definição, o Aldo Neto. Professora, como lidar com a cobrança que leva à depressão, a cobrança do dia a dia que leva à depressão? O Francisco Neto. Qual o melhor conselho que podemos dar para crianças de 8, 9 anos que frequentam a escola e sofrem bullying, xingamento de colegas? Pois isso pode prejudicar o amadurecimento e a autoconfiança? São duas perguntas, uma do Aldo e outra do Francisco Neto. Eu gostaria de acrescentar mais uma que a professora citou, mas assim, isso fica muito claro, que os homens têm muito mais dificuldades em expor seus sentimentos que as próprias mulheres. Então, dentro desse aspecto, professora, qual a sugestão só dá para os homens de todas as faixas etárias? Porque ainda existe, infelizmente, essa visão que, para ir em psicólogo, enfim, que isso não é coisa que se combine aí com certa... Infelizmente, é uma realidade... Visão machista, né? Visão bem machista. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso também, que existe muito preconceito, especialmente entre os homens aí, de ir ao médico procurar ajuda. Eu acho que tem uma resposta que responde às três perguntas. É aprender a lidar com o seu mundo interno. E você, então, aprendendo a lidar, conhecer os sentimentos como recursos, você poder... Se você conhece o que você está sentindo, como é que você vivencia aquela situação, você consegue usar de recursos internos seus para lidar com a depressão, com os bullies, enfim, com tudo isso, buscar uma... Vai ter humildade para reconhecer que pode buscar. Porque o que é uma terapia? Terapia é para conversar sobre si. São duas pessoas que vão se juntar para olhar aquela pessoa que está buscando. É isso, é um bate-papo. Lógico que tem toda uma técnica, tem tudo, mas para quem está indo, é uma conversa. Para se conhecer mais, para resolver algumas questões, às vezes, mais pontuais, enfim. É para isso que ela não está conseguindo ir sozinha. Eu acho que é muito mais uma tragédia, é muito maior, é você ver que a sua vida não está avançando, que você está sofrendo, e você, por orgulho, fica ali e não se admite buscar um profissional que pode ajudar. Mas, então, eu diria que é esse autoconhecimento interno, a saber lidar com o que sente. Essa criança, por exemplo, está do lado dela, como eu falei, olha, estou com você, você não é assim, isso é bobagem. Como a gente falou, não dá bola, isso vai passar, é só você não dá bola. Ensina e apoia, mesmo deprimido, tudo é uma questão do outro estar ali apoiando aquela pessoa, aquele machista. Olha, não precisa ser assim, pode ser diferente, basta você olhar para si e ver o que você está sentindo e não ter vergonha disso. Então, eu diria que essa administração, essa gerência interna é a grande saída para todos eles. Quer dizer, se eu sei administrar o que eu estou sentindo, eu vou saber lidar com as situações da vida, com qualquer uma delas que apareça. Inclusive, buscando ajuda se for preciso. É por isso que tantos especialistas dizem e recomendam, dizem com clareza, que todos devem fazer terapia. Todas, todas as pessoas, sem exceção, devem fazer terapia que só faz bem. Como disse a professora Beatriz, é uma conversa. É, eu diria o seguinte, que... Seria bom até que o SUS oferecesse isso, viu professora? Sem dúvida, é uma forma de você, eu diria que é bom para todos. Para todos. Agora, alguns realmente precisam, mas é bom para todos. É bom para todos. Você vai se conhecer. Agora, se você nas escolas, desde cedo, tiver ensinamento do mundo interno, você vai ser uma coisa terapêutica. Onde você vai crescer já se conhecendo bastante. Porque o que acontece é que as pessoas não se conhecem. É muito limitado o autoconhecimento. E a terapia acaba se fazendo muito necessária, porque a pessoa não tem seu autoconhecimento. É isso mesmo. Se tivéssemos isso nas escolas, e as pessoas fossem mais afetuosas, mais carinhosas, umas com as outras, respeitando umas às outras, o mundo seria, sem dúvida, muito melhor. Não é, professora? Professora, a senhora sabe, a pauta é extensíssima, nós teríamos muito a conversar, mas nós temos também limitações de tempo, estamos aproximando o final, passa muito rápido. Mas eu queria colocar a senhora o seguinte, uma outra questão, que eu vejo que no Brasil o chamado consumismo é exagerado. Sobretudo em um país pobre. Isso chega aos limites até da crueldade, eu diria até por parte da própria mídia, dos anunciantes, enfim, fazendo com que as pessoas se vejam obrigadas, muitas vezes, a consumirem aquilo que não podem. Criando, evidentemente, um sentimento de frustração inegável. Eu pergunto, em que medida, o que se poderia fazer para se conter esse consumismo exacerbado que temos no Brasil e que leva, muitas vezes, as crianças a exigirem de pais pobres que lutam com dificuldades, aquele tênis da marca tal, aquela camiseta da marca tal, etc. Nada disso tem importância, nada disso é relevante, mas acaba, muitas vezes, criando a frustração em crianças, sobretudo. Como enfrentar isso, professora? Enfrentar justamente, olha, eu sou muito suspeita, porque justamente tem que enfrentar isso, falando dos sentimentos. Porque o que essa criança, mesmo adultos, comprei tal roupa, não sei o quê, porque ela acha que é aquilo que vai dar valor, aquilo vai elevar a autoestima, aquilo é que vai ser resultado, que vai fazer com que ela se sinta bem. Grande engano, medo engano, isso não vai fazer ninguém se sentir bem. Faz naquele primeiro momento, mas logo depois ela está tendo que comprar de novo. Porque não é isso que vai elevar a autoestima, não é isso que vai dar o seu valor como pessoa, não é isso que vai te dar respeitabilidade pelo outro. Porque se alguém te respeita pela roupa que você está usando, essa pessoa não te respeita. Respeita a roupa, não você. Então você tem que aprender a se respeitar pela pessoa que você é. E só conheço um caminho para isso, falando de sentimentos, de sentir. Claro, é a ciência do sentir. Professora, como é que pessoas interessadas poderiam ingressar na sociedade de ciência do sentir? Há um site, há um contato? Há um site, eu sugiro, é sociedade da ciência do sentir. Foi no Google, sociedade da ciência do sentir, é www.socis.net.br, mas é mais fácil, sociedade da ciência do sentir no Google vai chegar lá, aí vai ver o que a gente tem, como é que a gente funciona, a gente preza a qualidade, é uma questão mesmo, é mesmo para estar junto, falando de sentimentos. A gente tem um grupo que fala de sentimentos, a gente espera abrir mais, enfim, é isso, a sociedade está lá para a gente poder tentar botar uma semente, para a gente poder ampliar essa necessidade que nós estamos vivendo de humanizar através dos sentimentos, que é o único caminho que eu, pelo menos, conheci de humanização. Porque se a gente não tem os sentimentos, a gente vira máquina. E a gente não é máquina, a gente é humano. Eu queria reservar ao Fernando e Maria a última colocação, a professora. Fernando, por favor. Eu recebi agora há pouco, até 10 fichas que caíram após a pandemia, acho que algumas coisas se encaixam. Dormir 8 horas não tem preço, meu carro 2017 está ótimo, Netflix virou quase terapia, café com bolo salva vidas, arroz com ovo é banquete, não vivo sem havaianas, camisa Hering é uniforme, não uso 80% do que tenho, riqueza mesmo é ter saúde e quero abraçar todo mundo. Um autor anônimo, enfim, curiosidades aí, nesse sentido, algumas coisas. Ele está trazendo o sabor da vida. O que é o sabor da vida? É verdade. Exatamente. Professor, eu gostaria de saber também, nós como jornalistas, como só entende a mídia como toda, a imprensa como toda, na cobertura dessas situações? A gente, por exemplo, suicídio sempre foi um tema muito delicado por parte da imprensa, de divulgar isso daí, temendo aí, obviamente, as consequências que pode efetivamente estimular outras pessoas a cometerem o mesmo ato. Como a senhora analisa o papel da mídia e da imprensa sobre esses temas que a senhora tanto defende? Olha, no caso do setembro amarelo, do sentimento, eu não vejo, a mídia pode ser de grande ajuda, é um outro tabu, dentro do que eu já estudei sobre o assunto, é um tabu dizer que falar de suicídio amplia o número de mortes. Claro que se você começar a mostrar a pessoa se jogando, isso não ajuda, mas você debater, como nós estamos fazendo aqui, falando, alertando com a importância do que está sentindo, do sofrimento, falar sobre isso tudo, é o que a mídia pode fazer, e ela tem um papel fundamental, porque a mídia alcança as pessoas. E eu acho que ela pode ajudar muito nesse sentido, deveria abraçar essa causa, essa e outros sofrimentos humanos, de uma forma responsável, como vocês estão fazendo aqui. Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza que quem está ouvindo esse programa está se beneficiando de alguma maneira, está pensando, porque esse tipo de diálogo faz as pessoas pensarem e sentirem, porque justamente é o que nos movimenta, é a reflexão através do que a gente está sentindo. Muito bem, e com essas considerações da professora, psicóloga, temos aqui a Sociedade da Ciência do Sentir. Olha lá, temos aqui a dinâmica da sociedade, está vendo? O pessoal aqui é rápido, já entrou no site, já entrou no Google e já colocou na tela as pessoas interessadas em procurar mais informações sobre a Sociedade da Ciência do Sentir. E assim, com essas considerações, chegamos ao final desta entrevista de hoje, com a professora, psicóloga, psicanalista, escritora, Beatriz Bré, física também. Vai ficar lendo o currículo aqui, vamos fazer um outro programa, viu, professora? Eu costumo dizer que eu não sou física, eu fiz física, porque fui para buscar um conhecimento, aprendi a respeitar muito a área física, é uma área muito delicada. Muito difícil também, professora. Professora Beatriz, muitíssimo obrigado pela sua presença, foi muito importante os seus esclarecimentos. Nesse primeiro dia de setembro, que é o mês reservado para a reflexão em torno dos casos de suicídio, de toda essa discussão, o que é muito importante, o setembro amarelo. Muito obrigado mais uma vez, viu, professora Beatriz? Eu que agradeço a vocês dois, aos ouvintes. Olha, eu fiquei muito super honrado de estar aqui, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Chico. Mais uma vez pela participação. Obrigado a toda a equipe e em especial a você, internauta, pela participação, pela audiência, pelo carinho, pela atenção. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.